Música Presidente, bom dia Sim, senhora Primeiro-Ministro Sessanti Último dia para o Primeiro-Ministro E... Há um discurso, há um E eu lhe recebo na Porto, com a mateta de regir a tiona Agradeço, bom, para o Primeiro-Ministro Tão Matarrua Tempo na ver, já tornou o Primeiro-Ministro E são difíceis de arraigar E... E... Hoje, como é uma boa semana A minha só domada Para o dia, no primeiro de Sessanti O Primeiro-Ministro Fon, a tutama Para ir a handover Handoover, sem ralo Relatórios, documentos, são todos prontos O oitavo governo Para o Primeiro-Ministro Fon Tão e a minha fatem A laço presidencial Relatório e a mesa eléctrica O Ministro Arcelio, com os Fusse relatório Da Ministro Fon Sira Primeiro-Ministro Sessanti Atendiona, com a ordem Da Ministro Sira Tsai Se o governo Fon precisa O Ministro Mato esclarece Se o governo Fon Sira Disponível para Tantonepre Serviço Muto E dia para transição Para o governo Fon Dê Lá o dia Quarta-feira Sia E dia para o presidente A pola Este é uma espécie Atendida Lá o peda Tantão 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 Obrigado.